Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Valcelle Mendes, aqui do canal da Valcelle Mendes, mamãe, com a filhada do Antônio. Dá um oizinho, Antônio. Oi! E Pedro, na barriga. Estamos aqui na caminhada, 4 de novembro, pela primeira vez em 8 meses de gestação. Estou com 8 meses e estou ofegante, andando extremamente devagar, que é algo que eu detesto. E aí vocês podem perguntar assim, Val, mas por que você não ficou em casa descansando? Então, gente, tem uma coisa chamada disciplina e hábito. Quando você faz daquilo um hábito de vida e você sabe que aquilo que você está fazendo traz muito mais benefício, você tira a força para fazer. Eu sei que caminhar, vir aqui, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o meu corpo, vai fazer bem para o meu bebê. Mas é importante também você saber o seu limite, né? Eu não vou chegar aqui e caminhar como eu caminhava antes, primeiro porque eu nem consigo. Então vai para aquela regrinha do consigo, posso e devo. Vai passar um carro aqui agora. Ai, que lindo, esse é meu bairro, gente. Olha, minha cidade presente. Consigo, posso e devo. Agora vai passar a moto. Que é assim, consigo fazer, não é porque consigo fazer que significa que eu posso fazer. E não é porque eu posso fazer que significa que eu devo. Então a gente sempre tem que estar acompanhado de um profissional, de alguém para ajudar a gente, para a gente saber o que a gestante consegue, o que a gestante pode, o que a gestante deve fazer. Eu estou aqui, caminhando dentro do meu limite. Tenho certeza que é um momento, apesar de saber que o último, o terceiro trimestre, né? Eu estou praticamente nos últimos dois meses da minha gestação. São os mais pesados, é quando o neném cresce, é quando o neném pesa, é quando o neném está se desenvolvendo. Então ele suga mesmo tudo o que ele precisa para a mãe, para nascer perfeito, para nascer lindo, para nascer maravilhoso. E eu estou aqui para isso. Mas eu sei também que para o meu pós-parto, para eu estar bem depois que o neném nascer, eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso estar bem. Então eu estou aqui com o meu filhado lindo, maravilhoso, que tem uma paciência enorme com a dinhinha dele, que me acompanha, que a gente está aqui caminhando. Então, você é a favor da atividade física? Eu sou sempre. Gestante? Ofegante? Eu sou sempre. É isso, gente. Eu queria deixar registrado para eu ver como que tem dias que a gente quer estar na cama, dormindo, comendo, mas mesmo assim a gente vai lá e faz. Tá bom? Um beijo. Se inscreve no canal.